Começa agora o programa do senador Rogério, o cara que faz. Por enquanto as máquinas no canteiro de obras substituem o trem. Mas logo, logo os vagões nos trilhos tomarão a paisagem na linha roxa do trem da CBTU, entre São Gonçalo e Estremócio. É mais um grande investimento federal que Rogério conseguiu para melhorar a infraestrutura do transporte público e a qualidade de vida das pessoas na região metropolitana. Mais um meio de transporte para a população de Estremócio em geral vai beneficiar muito. Vai ser maravilhoso e o custo vai ser bem menos agora, né? Um grande presente mesmo que a população precisa. A linha roxa passa pelo Distrito Industrial e vai transportar 4 mil passageiros por dia. A nova opção vai baratear e agilizar o transporte para todos, mas especialmente para os trabalhadores. As pessoas vão poder pegar esse trem no horário devido e vão chegar muito mais rápido na fábrica e vão voltar muito mais cedo para casa também. Então vai ser maravilhoso para elas. As obras de expansão do trem da região metropolitana de Natal estão a pleno vapor. São quase 90 milhões de reais de investimentos. 15 mil novos passageiros que serão transportados diariamente. Como ministro do governo Bolsonaro tivemos a oportunidade de implementar essa importante ação. Não vejo a hora. Estou contando as horas, os dias, os minutos, os segundos para que esse trem venha, né? Como senador da República, faremos muito mais ainda pelo nosso Rio Grande do Norte. Defender o trabalhador é conseguir implantar novas linhas de trem na região metropolitana de Natal para oferecer um transporte mais ágil, mais confortável e mais barato para os trabalhadores. E isso só Rogério fez. Vote 222. Rogério, senador. O cara que faz.